Os alunos Gabriel Torres, Janaína Santos, Mariane Silva e Tamires Galvão fizeram como TCC uma pesquisa que o objetivo foi a produção de uma nova edição da revista Prisma, focando na questão agrária em Presidente Bernardes. Através dele podemos desenvolver um bom trabalho de forma que acrescentamos tanto a família quanto para nós. Para eles, a pesquisa representou um grande desafio ao vivenciarem o verdadeiro papel do jornalista, que é contar histórias. A gente teve contato com histórias muito difíceis e a gente teve que se portar como jornalistas para a gente poder reportar essas histórias. E também, como a gente disse na nossa apresentação, a gente não está defendendo a reforma agrária, a gente está mostrando o lado que às vezes ele é esquecido, as pessoas não sabem o que realmente acontece com os assentados. Eles selecionaram seis famílias de Presidente Bernardes e realizaram uma reportagem por meio de uma revista online, com fotos, poesias, crônicas e declarações das famílias. As pessoas naquela época tinham muito desemprego, então elas trabalhavam em roças, elas não tinham retorno financeiro. E quando elas foram chamadas para ocupar as terras, elas aceitaram. Por quê? Porque elas já viam uma visão futura. Não, eu posso plantar nessa terra, eu posso colher e eu vou ter um retorno financeiro. Então, eu acredito que foi essa parte que nós conseguiríamos colocar na nossa revista. A gente pode colocar como retorno dessa luta que eles vivenciaram. Os professores da banca destacaram a humanização e a organização do grupo. Com essa preocupação de contar essas histórias de pessoas que muitas vezes vivem à margem da sociedade e são julgadas por pessoas que não conhecem a realidade delas. Então, acho que eles tiveram a oportunidade de conhecer essa realidade e se humanizar como futuros jornalistas. Eles tiveram um contato próximo com essas famílias, então eles fizeram jornalismo, além de interpretativo, que eles falam lá, eles fizeram jornalismo humano. O resultado do esforço de um trabalho em equipe, ao mesmo tempo também, é o resultado de um esforço de alunos que estão preocupados com a profissão. Então, se a gente for pensar que eles cumpriram todas essas etapas, isso é um diferencial, isso faz com que esse trabalho seja realmente especial. A família teve um papel fundamental no desenvolvimento da pesquisa. Além do apoio, serviu de inspiração. Eu trabalho com o pessoal de assentamento há mais de 12 anos e hoje a minha filha e os amigos contando a história dos assentados. A emoção é grande demais. Estou muito, mas muito feliz mesmo. Eu dei todo o apoio para ela. Eles se reuniam na minha casa, faziam os trabalhos lá e eu deixava eles sempre muito à vontade. Dava o maior apoio para eles nas viagens. E assim, tudo o que eu pude fazer por eles, eu fiz. E depois de tanto esforço, finalmente a aprovação. Você vai colocar o palácio? Eu sei se tem. Eu sei Deus, mas eu também curtei essas pessoas no meu lado. Fazem o trabalho que foi muito importante, principalmente essa pessoa que me ajudou muito. Todas as dificuldades que eu tive, elas têm podido, elas superam, só que agradeçam a mim. Principalmente uma curva, porque algumas pessoas sabem que o começo do ano desse ano não foi fácil. E eles me ajudaram? Muito. Eu sei como assim, eu não sou pai de vocês, mas eles foram pais da gente. O professor Mongelli sempre tem atendido a gente, a gente procurou as revisões antes de fazer nada. A Malu, que foi uma mãezona também, que eu acho que a Malu foi psicóloga do grupo. Eles não tiveram conflitos, eles acolheram. E o ministro avisou muito do outro ano do trabalho. E o ministro avisou muito do outro ano do trabalho.